Pois é, Olavareda, e isso é uma percepção que é generalizada, como vai ficar claro na nossa próxima tela, que traz um recorte regional dessa participação feminina, e aí acho que vale a gente destacar exatamente esse ponto. Muita pouca variação entre as regiões, o Nordeste com um porcentual maior, mas quase, ainda razoavelmente distante, de 20%, que dirá de 50% da efetiva paridade, né, Olavareda? E aí, Yuri, chama atenção, salto aos olhos, é de se lastimar, que as duas regiões que têm taxas de educação, taxas de nível educacional mais elevadas do país, estamos falando da região Sudeste e da região Sul, são aquelas regiões onde exatamente ainda é menor a taxa de participação feminina. mostrando, na verdade, isso é um indício, Yuri, de que isso tem pouco a ver com características culturais da própria sociedade, nível educacional, como eu disse, escolaridade, etc. Mas isso é produzido por um sistema eleitoral defeituoso nas eleições proporcionais, que termina extrapolando e gerando uma lógica que se espalha pelas eleições majoritárias, Yuri. Então, assim, precisamos. Vamos lá.